Olá, pessoal! Tudo bem com vocês? Vamos dar continuidade à nossa coleção do Chaves, né? Hoje, nós vamos fazer o pinhonho, tá bom? Então, aqui, eu vou começar, mais uma vez, pela cabeça. A minha massinha, vocês sabem que é do mundo das massinhas, tá? Essa daqui é natural, essa daqui é aquela massa salmão, que eu falei pra vocês, que eu diluo 50 gramas do salmão em 300 da natural do mundo das massinhas, tá? Aí, essa daqui que nós vamos usar pra fazer o laço é azul claro, também do mundo das massinhas, amarelo, amarelo ou amarelo, tá? E vermelho intenso, e também o preto, tá bom? Todas elas já amassam tingida, pronta, do mundo das massinhas. Então, vamos começar pela cabecinha. Eu vou usar, novamente, bola 35. Como o nhonho é bem fofucho, a gente vai usar um pouquinho mais de massa, porque, assim, o Kiko, que a gente fez a semana passada, ele é bochechudo, ele não é gordinho, ele é bochechudo. Mas o nhonho é bem gordinho. Então, pro Kiko, a gente já usou 28, pro nhonho, nós vamos usar 30. Tá? Porque ele é bem gorduchinho. Então, mesma coisa, tá? Deixa eu ver se eu preciso erguer só um pouquinho aqui. Assim, acho que tá bom. Então, mesmo processo que a gente vai fazer. Gente, eu tô usando outra posição de câmera hoje, porque eu tava gravando pelo meu celular, mas aí, tava dando probleminha pra eu achar, né? Imagina quanta coisa não tem no celular da pessoa, né? Aí, a gente vai fechar aqui, pra não entrar ar, né? E vamos subir. Do mesmo processo que a gente já tá acostumado, tá bom? Eu vou fazer essa cabecinha com vocês hoje, porque ela tem um detalhezinho um pouquinho diferente. Então, aqui, do jeito que vocês já estão acostumados, né? Aí, vai fechar. Alisa. Vai chegar lá naquele ovinho, né? Ó, fechou aqui, né? Na coxinha. Tira um pedacinho. Esse pedacinho, depois a gente usa pra fazer a orelhinha, lembra? Ó. Alisa. Tô vendo que tem um pouquinho de ar aqui. Depois a gente vai... Deixa eu ver aqui. Alisa bem, tá? O arzinho tá aqui. Deixa eu pegar um palitinho aqui. É, gente. Porque se a gente deixar esse arzinho aqui, ó. Fazendo folia, né? A gente suga o ar com a esteca. Essas estequinhas, gente, vocês sabem que é da Virlene Carvalho. Ah! Quem tiver interesse em... Tá adquirindo as estecas da Virlene. Pode estar falando direto comigo agora, tá? Antes a gente passava pro Júnior. Mas agora, cada parceiro vai tá recebendo os pedidos. Tá bom? Das estequinhas. Então, quem precisar, quem tiver interesse, é só mandar mensagem pra minha inbox. Então, aqui, ó. Chegou no ovo. Eu vou fazer a marcação dos olhos. Sempre, né? Oi, gente. Hoje é feriado, hein? Primeiro de maio. E vou... Voltar. Acho que todo mundo tá descansando, né? É, só que não, né? Então, tá aqui, ó. Ó. Tá bom? Alisa bem, deixa essa região bem, né? Aí, vamos fazer aquela... Lembra que nós marcamos o... O Kiko, né? Fizemos aquela marcação pra deixar ele um pouquinho mais bochechudo. Vou empurrar um pouquinho aqui, ó. Pra deixar ele bem bochechudinho. Alisa, vê se não tem nenhuma marcação de... Nenhum cortezinho, né? Rachadurinha, né? E pronto. Aí, agora, eu vou pegar o pincel modelador. 104 da Condor. Tá dando pra ver? 104 da Condor. E vou tirar o narizinho. Deixa eu limpar aqui, clicar com uma sujeirinha. E grudando a massa, né? Tá? Ó. Aquele mesmo rostinho fofinho que a gente fez os outros. Aqui. Isso. Aí, nós vamos colocar... Não, primeiro eu vou fazer um detalhe aqui pra depois não rachar, né? Eu vou pegar... Deixa eu só aprofundar um pouquinho mais aqui pra definir bem a bochechinha do nhonho, né? Ó. Aí, o que que eu vou fazer? Eu vou pegar... Deixa eu ver aqui a estequinha aqui. Essa daqui, ó. Tá? Uma estequinha que tem uma pontinha assim. Eu vou... Ó. Um pouquinho abaixo do nariz. Eu vou afundar. Fazendo assim, ó. Ó. Opa. Assim. Tá bom? Aí, o que que eu vou fazer? Eu vou só dar uma erguidinha na boquinha dele. Mas, depois eu vou fechar. Então, eu vou dar uma levantadinha. Tá? Fazendo esse movimento assim. Eu vou vir com a agulha ou com o pincel modelador. E vou fechar. Fechei. Tirei aqui as mar... Tem que tirar as marquinhas, tá? Esse aqui é um pouquinho diferente, mas não deixa de ser um fofinho também. Porque o nhonho... Ele tem dois dentinhos pra fora, né? Então... Eu vou afundar aqui um pouquinho. E um pouquinho aqui também. Isso. Só isso. Pra ele ficar bem gorduchinho... A gente só faz um pouquinho da região do cantinho da boca. Tá? Aí... Vou só dar uma levantadinha aqui pra aparecer um queixinho, ó. Apressionando um de cada lado aqui. Tá? Aí, o que que eu vou fazer? Vou pegar a massinha branca. Pequenininha, tá bom? Bem pequenininha. Não sou muito boa pra fazer coisa muito pequenininha, não. Vai fazer tipo um... Deixa eu ver se dá pra ver. Ó. Um negocinho assim. Deixa eu ver, peraí. Ó. O olhinho achatado, tá? Vai dar uma... Deixando retinho os lados. E aí, vai pegar a faquinha... E vai cortar no meio. Pode colocar primeiro aqui... O meu já até achatou tudo aqui. Ó. Deixa eu ver se consigo pôr aqui. Ó. Vai colocar aqui na boquinha dele, né? E aí, bem no meio... Parece o... Como é que chama? O coelho do... Sansão, né? Tem esse dentão pra fora aqui. Ó. Assim, gente. Tá? Vou pôr mais pra cá. Isso. Aí, vamos colocar... Vamos colocar... As orelhinhas... Né? Igual dos outros. Pequenininha, né? Duas bolinhas. Essa aqui tá muito grande. Duas bolinhas do mesmo tamanho. Um... 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 Está menor. Pronto. Faz duas coxinhas. Coloca na lateral. Um... Ó. Tá vendo? Vê se tá bem certinho na posição. No meio da cabeça. Aí, vai pegar uma estequinha dessa daqui. E vai afundar. Põe o dedinho atrás. E afunda, ó. Tá? Agora, vamos colocar os olhinhos. Continuando, tá? A gente tá usando os olhinhos adesivos da Estalier. Deixa eu baixar aqui pra vocês verem. Os olhinhos adesivos da Estalier. A referência é... Deixa eu focar aqui pra vocês verem. Ó. O código... Ah. Não sei se dá pra ver. O código é 002P. Tá? É A, que é adesivo. 002P. Nós estamos usando esses olhinhos pra fazer a coleção dos chaves, né? E a gente tá trabalhando só com os pretos. Mas, se vocês quiserem, vocês podem trabalhar com marrom. O azul, o verde. Tá? Que são lindos. Depois eu vou olhar os personagens aqui. Se tem algum que tem um olhinho diferente. Mas, eu vou trabalhar praticamente com todos na mesma cor. Então, vou colocar aqui. Eu tô usando o P. Quem quiser olho maior, pode comprar o M também. Apesar de que o M é bem grandão, né? Esse daqui é ideal pra cabeça 35. Então, a gente vai colocar aqui. Isso. Já vou mostrar pra vocês. Eu vou deixar eles um pouquinho separadinhos. Opa. Vou pôr um pouquinho pra cá. Deixa eu ver aqui. Vê se tá na altura certinha, né? Se tá muito... Muito... Ixi. Olha de frente. Aí, vocês, ó. Já coloquei aqui, tá? Aí, você põe de frente pra você ver se tá tudo no mesmo lugar, na mesma altura. E vem com o pincelzinho modelador e pressiona. Pra dar um arzinho de naturalidade, tá? Que dá a impressão de que a gente pintou. Ele já tem um delineado. Esse olhinho, gente, é uma belezinha. Vocês podem usar pra várias coisas, tá? Não só pra bonequinhos, mas também pra... Eu uso geral. Só que ele é estilo fofinho, né? Ó. Então, tá aí o nosso... A cabecinha, né? Do nosso inhonho. Agora, a gente vai fazer o pezinho. O sapatinho, na verdade. Pro sapato, eu peguei a mesma quantidade dos outros que a gente já fez. Então, eu tenho aqui oito gramas de massa branca. O sapato do inhonho é branco. E a meia do inhonho é branca também. Então, tem 1.2 gramas aqui de massa branca também. Pra meinha dele. Então, eu já ensinei, mas eu vou fazer novamente com vocês esse sapatinho. Que é o jeito que eu faço, tá, gente? Se vocês quiserem modificar, tiverem um molde... É... Fica à vontade, tá? Então, ó. Vai fazer uma bolinha. Vai pôr na mesa a bolinha. Com o dedo mínimo, você vai rolar. Não é no meio, é um pouquinho abaixo do meio. Tá? Vai deixar uma parte menorzinha aqui, uma maiorzinha aqui. Aí, vamos só... Só dar uma achatadinha assim. Não é pra achatar o sapato, tá? É só pra gente poder beliscar, ó. Pra você deixar um pouquinho mais retinho aqui. Pra gente poder beliscar. Ó. Nós vamos beliscar toda a volta. Assim. Ó. Pra deixar essa parte retinha. Tá? Sempre com bastante capricho. Tirando as marcações dos dedos, né? Que a gente deixa. Põe na mesa. Ajeita. Pra ficar bem certinho. E vai ficar assim. Tá bom? Aí, você vai pegar uma faquinha. E vai... Separar... A sola. A gente não vai fazer saltinho. Separar saltinho, não. Esse sapato aqui, gente. Dá pra vocês fazerem também. Pra quem faz noivinhos, né? É... Noivinho fofinho. Fica lindo esse sapato, gente. É perfeito, ó. Tá? E aqui, com 1.2 ou 1 grama. Vocês que preferem, né? Eu vou fazer uma meia grossinha. Porque ele tem as coxinhas grossinhas. Eu vou fazer uma bolinha. Vou achatar a minha bolinha. Vou passar cola aqui. Colocar nessa parte. Com um furador, assim. Você vai furar, ó. Tá? Furou. Porque depois você vai encaixar a perninha aqui. Tá bom? Eu já fiz o outro aqui. Depois nós vamos posicionar certinho. Tá bom? Os dois sapatinhos aqui. Agora a gente vai fazer as perninhas dele. É... Pras perninhas eu vou usar 3,5 gramas de massa. Gente... É... Como eu falei que era 3,5 gramas, pensando bem... Eu vou usar 4 gramas, porque o nhonho é um pouquinho mais baixinho, talvez... E mais fofinho. Então, eu vou deixar ele, a coxinha dele, um pouquinho mais grossinho. Então, eu coloquei... Ao invés de 3,5, eu coloquei 4. Meio grama, tá? A mais. E aí, eu vou fazer um rolinho. Como nos outros. E esse rolinho eu vou deixar... Deixa eu ver aqui, peraí. Com 3,5. 3,5, tá? 4 gramas de massa, com 3,5 centímetro. Uma sujeirinha preta aqui. Sempre tem uma sujeirinha preta, né? Então... Aqui... Eu deixo a parte de baixo um pouquinho mais fininha pra poder encaixar. Tá? Ó. Aí, eu coloquei os dois aqui. Agora, a gente vai pegar a massa vermelha. E vamos fazer o short dele. Na verdade, o nhonho, ele tem... É... É uma jardineira que ele tem. Tem uma parte na frente, né? E a jardineira. Mas nós vamos fazer da mesma forma que a gente fez o Chaves. Da mesma forma que a gente fez o Kiko, né? Do mesmo... O Chaves... É, o Chaves. E o Kiko. Aí, eu vou pegar aqui, ó. 20 gramas de massa. E vamos fazer o mesmo esquema. Vou começar a fazer um rolinho. Deixa eu ver se tá sujo de preto aqui. Não sei por quê. Aí, eu vou pegar, como eu ensinei no outro, os dois dedos assim, ó. E vamos rolar. Aqui. Ó. Rolou. Fez aquele... Daquele jeitinho. Tá? Vou achatar só um pouquinho. E essa parte aqui, eu vou acertar pra fazer o... A perninha. Na verdade, é o shortinho dele, né? Aqui a gente achata. E já vou dobrando aqui, ó. Ó. Pra formar o shortinho dele. Tá bom? Aqui fica o popô. Aqui a gente abre um pouquinho. Um pouquinho, né? Vou pegar um boleador aqui. Ó. Assim. Tá vendo? Ó. Isso mesmo. Aí, aqui... Vamos bolear também. Deixando um pouquinho fininha... Como chama? A abinha do short, né? E vai ajeitando aqui. Aqui. Assim, me bonito. Eu adoro o Chaves, gente. Pena que não passa mais aqueles episódios inéditos, né? Que já praticamente se foram todos. Inclusive ele. Mas, enfim... O Chaves é muito interessante. Que ele vai passando de geração em geração, né? A gente vai mostrando pros filhos da gente. Ó. Tá bom? Tá aqui a nossa perninha. Eu vou deixar separadinho. E vou fazer a blusinha dela. A blusinha dela, dele, é amarela. Deixa eu ver aqui quanto que a gente vai usar. Vou pôr... Deixar um pouquinho mais fofinho, né? Mais ou menos. Eu vou colocar 30 gramas. Vamos ver se vai ficar bom aqui. Que o outro eu usei é 20, né? Deixa eu ver se vai... Acho que... Vamos pôr 25 pra não ficar muito grande. 25... Vamos ver aqui. 25 gramas. Esse é amarelo. Vai ser mais ou menos... No mesmo esquema do... Do... Do Chaves. Do Chaves eu coloquei bolinha. E eu achei melhor não colocar a bolinha nos outros. Acho que facilita um pouquinho. Então, nós vamos pegar aqui, ó. 20 gramas do amarelo. Vamos fazer uma bolinha. Ó. Uma bolinha sem rachadura, tá, gente? Vamos fazer um... Tipo um rolinho, deixando uma parte mais gordinha. Ó. Tá vendo? Uma parte mais gordinha. Aí, eu vou achatar um pouquinho aqui e aqui. Ó. Tá vendo? As costas aqui e aqui a barriguinha dele. Vou ajeitar aqui, deixar mais reto pra ficar o ombro. Tá? Vou manter a barriga. E aí, a gente vai encaixar. Ó. Vai pôr. Meio certinho. Ô, ficou sem popô esse daqui. Deixa eu ver. Deu uma ajeitada nesse popô aqui. Não pode não. Né? Quando a gente tem um pouquinho de dificuldade de fazer o popô, gente, a gente afunda aqui dentro, ó. A gente afunda, ó, e ele aumenta. Tá vendo? Ó. Aí. Pronto. Aí, eu vou encaixar essa parte das costinhas. Bem nas costinhas mesmo, né? Depois a gente arredonda mais esse popô aqui. Ó. E a barriguinha, dá dano pra ver? Ó. A barriguinha tá aqui, ó. Deixa eu pôr assim. Aí! Agora ficou bom. Tá? Então, eu vou só... Eu vou só alargar um pouquinho mais aqui. Aqui. Né? Isso. Arredondar um pouquinho mais aqui. Às vezes, depois que tá seco, gente, a gente coloca um... Pode colocar um enxertinho aqui pra aumentar o bumbunzinho deles, tá bom? Isso. Aí, eu vou deixar aqui. Vou passar cola. Aqui na frente não precisava tanto, não. Mas aqui no meio, né? Vou encaixar certinho aqui nas costas. Pera aí. E pra gente deixar a barriguinha dele, tá vendo? Um pouquinho saliente. Que o enxertinho é bem barrigudinho, né? E aí, aqui a gente... Ajeita. Bem pra ajeitar as bordinhas aqui. Achata um pouquinho aqui pra ficar mais reto. Né? Ó. Separa um pouquinho as perninhas, né? Aí. Tá? Vai ficar assim, bem gordinho. Agora, a gente vai colocar aqui... As perninhas. As perninhas dele. Então, aqui, ó. Já colei. Só colei, tá? Uma perna. Aí, o que que eu vou fazer? Eu vou pegar a outra perna aqui pra mostrar pra vocês. Eu passei cola branca. E vou colocar aqui. Vou deixar ele deitadinho só pra eu saber... Por assim, vai. Ó. A posição que eu quero colocar ele. Aí, eu vou pegar dois palitinhos. Ó. Palitinho. Vou molhar... Deixa eu colocar a minha água aqui perto. Vou molhar. Com muito cuidado, na área da onde fica a perna, vou colocando meu palitinho, tiro, molho de novo. E a gente vai furar a perna toda. Tá? Ó. Pra gente poder estruturar. Se a gente achar que tá afundando, a gente tira. Ó. Tá bom? E vai... Molho de novo. Enfia até a gente sentir que chegou lá no corpo. Tá bom? Ó. Até sentir que chegou no corpo. Vai fazer... Deixa eu secar aqui. A mesma coisa com a outra perninha. Vai escolher aqui. Ó. A posição... Vai sempre rodando. Molho de novo. Tá? Esse negócio de molhar de novo, gente, é bem legal, viu? Isso daqui de molhar duas, três vezes... Eu aprendi, eu achei muito legal... Com a... Lilia Amaral. Tá? A Lilia faz dessa forma assim. E eu acho muito legal. Porque você... Mesmo que às vezes a pecinha tiver... É... Como fala? Úmida, né? Você vai molhando uma, duas, três vezes e vai rodando... Gente... Ela parece que escorrega. Parece não, escorrega mesmo, né? Lá dentro da massinha, da pecinha, né? Aí, eu vou pegar... Eu vou cortar o palitinho aqui... De... De... Na diagonal, pra formar ponta. Vou pegar o meu isopor... Vou segurar aqui embaixo, não na pecinha. E vou... Afundar. Ó. Tá vendo? Isso a gente estruturou a nossa peça, ó. Aí, você fala... Ah, Cris, ele tá meio caidão. Então, peraí. Se ele tiver... Se tiver muito molinho, gente, a gente deixa... E depois a gente já corre... A gente corrige. Tá? Como que faz? Você só pegar, tirar ele... Colocar ele mais retinho... E ele... Porque ele tá bem firme, ó. Ó. Tá vendo? Bem firme mesmo. Porque eu coloquei o palito até aqui em cima. Então, daqui a pouquinho, ele vai tá mais firminho. Eu vou tirar ele, vou colocar ele mais. Mas não adianta a gente ficar empurrando, não, tá? Porque se a gente ficar empurrando, ele... Deixa eu ver se eu consigo pôr um pouquinho pra cima. Aí. Aí, assim. Ele não vai resolver. Entendeu? Porque ele tá estruturado no isopor. E você enfiou bem... Tá bem? Bem certinho aqui. Ó. Depois a gente vai fazer... Vai colocar a cabeça. Né? Deixa eu ver se dá pra erguer. Não, peraí. Se não ficou erguendo, depois a gente não consegue. Tá? Então, deixa ele aqui quietinho. Vou pegar aqui. Vou afundar um pouquinho aqui. Fazer um buraquinho. Né? Aqui pra gente colocar o pescoço. Eu já vou colocar... Peraí a sujeira, né, Cris? É que palitinho faz sujeira. É... Eu já vou colocando aqui. Porque o... Pro pescocinho já começar a secar. Né? Então... Mesma coisa. Não tem muito uma medida. Um grama, um grama e meio. Você vai por aqui a cola. Vai por aqui. E vai ajeitar. Aqui tá um pouquinho grande. Deixa eu pegar uma tesourinha. E ajeitou aqui, tá? Ó. Acerta bem aqui. Isso. Muito bem. Depois, você vai pegar aqui. Um palitinho novamente. E vai... Rodando. Tira. Roda mais um pouquinho. Ó. Pronto. Tá bem estruturadinho. Vai vir aqui. Vai cortar. Tá bom? Uns dois centímetros e meio. Deixa eu ver aqui. Deixa eu levantar um pouquinho aqui pra vocês verem. Isso, ó. Tá vendo? Tá cheio de papel lá no fundo. Bagunça. Tá bom? Aqui. E vamos dar continuidade. Agora, a gente vai fazer... Deixa eu ver... Vamos fazer os bracinhos dele? Os bracinhos dele, gente, é manga, tá? Que nem a do Kiko. Então, vamos lá. Pra manga, eu vou usar cinco gramas e meio. E pras mãozinhas, um e meio. Tá? Então, é amarela, né? Vou pegar, fazer uma bolinha. Vou fazer um rolinho, deixando uma parte mais grossinha. Tá? Medindo aqui. Vou pegar o pincel modelador, vou fazer um furinho aqui. Ok? E vou passar uma cola. E vou colocar... Aqui. Vou fazer a frente pra vocês. Mais perto, né? Aí. Aqui. Tá? Aqui assim. A mãozinha. Eu já ensinei. Vamos fazer de novo. Uma mãozinha fofinha. Com um grama e meio de massa. Vai fazer uma bolinha. Vai fazer... Uma coxinha assim, né? Vai achatar. Mais nas pontas. Vai pegar uma faquinha. Vai cortar o polegar. Separa. Alonga. Ajeita. A mãozinha. Dá um movimentinho. Tá pronto. Aí, eu vou fazer... Vou pôr cola. Vou pôr cola. Aqui. E vou colocar aqui. Ó. Tá bom? Já tinha feito a outra aqui. Vou cortar esse pedacinho aqui. Colinha branca, tá, gente? Aí, assim. Aí, depois vocês podem colocar... É... Fazer um movimentinho, né? Assim. Tá bom? Ó. Tá saindo o nho. Aqui ele tá um pouco elegante, né? Mas... Vamos fazer assim. Agora... Vou fazer com vocês. Deixa eu ver o tamanho certinho. A gente vai fazer a parte da jardineira dele... Em vermelho. Então, eu vou abrir uma massa. Não precisa ser muito grande. Aqui. Menos, né? Então, vou pegar... Eu tenho esse rolinho aqui. Ó. Vou abrir uma massa. Tá cheio de brilhinho o meu rolo. Vou pegar... Deixa eu achar o meu paquinho aqui. Deixar mais retinho aqui. Pra gente já... Colocar ali no peitinho. Pra ver mais ou menos o tamanho, né? Ó. Ó. Deixar mais um pouquinho aqui. E aqui também. Vou passar pra vocês, mais ou menos, a medida do meu, tá? Pode ser que o de vocês dê uma diferencinha. Porque, às vezes, a gente faz um pouquinho mais compridinho. Um pouquinho mais, né? Então... Deixa eu ver aqui. Tem que ir bonito. Hum. Deixa eu ver aqui. Deixa eu cortar mais um pedacinho aqui. Mais um pouquinho. Só um pouquinho aqui. Ó. Tipo, praticamente um quadrado, gente. De dois... Pode fazer de dois... Por dois e meio. Aí, eu vou colocar aqui... Na parte da frente. Ó. Tá? E aqui embaixo... Eu vou... Cadê minha estequinha de gravata aqui? Eu vou meio que... Eu não vou unir com o pincel modelador. Agora, eu vou pegar a esteca de gravata e vou afundar assim um pouquinho. Ó. Se quiser também unir com o pincel modelador... Pode. Deixa eu ver. Ó. Unindo aqui assim, ó. Assim. Faz a união com o pincel modelador, né? Bem bonito assim. O acabamento bem bonitinho. Né? E aí... Você vem com a esteca... E afunda um pouquinho pra parecer que é costura. E também pra mostrar um pouquinho da barriguinha dele. Ó. Tá dando pra ver? Assim, ó. Ó a barriguinha. Aí, você junta aqui, ó. Ó. Hum? Agora, a gente vai fazer a alça. As duas alcinhas, né? Aqui. Põe aqui, um pouquinho pra cá. As alcinhas... Você pode abrir uma massa. Vou soar bem aqui, né? Deixa eu passar um... Um olhinho aqui. Um rolinho, né? Porque essa placa aqui, gente... Essa plaquinha... Esse tapetinho, né? Um tapetinho de silicone que vocês encontram lá na Flores Dona. Deve ter em outros lugares, tá? Mas o meu eu comprei lá na Flores Dona. Ele é muito bom. Ele não gruda, sabe? Ó. Aí... A gente abriu a massa, né? Aí, eu gosto de cortar... Eu gosto muito dessa faquinha. Essa faquinha, essa reguinha, né? Essa reguinha, eu comprei faz muitos anos. Mas, eu sei que lá no Ateliê Mapa da Arte tem. Pra vender ela, tá? Gente, ela é ótima. Porque ela é bem fininha na borda. E aí, você... Deixa eu tirar esse rolo daqui. Aqui. Vai deixar, mais ou menos, um meio centímetro de diâmetro. Tá vendo? Ela corta bem certinho. Você só ajeita a rebarbinha, ó. Tá? E aí... A gente vai pôr no nhonho. Bonito. Muito bonito. Aí, você vai pegar... Corta a pontinha, né? Pra ficar retinha. Você pode... Nunca reparei se tem botão. Pode pôr um botão branco, se você quiser. Você vai colocar aqui. Vai passar por cima do ombro. Ó. Passou por cima do ombro. Vai jogar aqui atrás. E vai cruzar. Aí, aqui atrás, você vem com a faquinha e corta. Ó. E ajeita. Vai ficar assim. Tá bom? A mesma coisa pro outro lado. Aqui. Põe aqui. Passa em cima do ombro. Cruza aqui nas costas. E termina aqui com a faquinha. Finaliza. Isso. Isso. Bem... Bem bonitinho. Tá? Aí, você pode pegar... Pode pôr um... Um... Eu vou colocar um botão branco, tá? Pra dar um... Pra dar um destaque. Porque o sapato dele é branco, né? Vou pôr um pouquinho de cola aqui. Aqui. Vou pegar duas bolinhas. Não precisa ser muito grande. E vou colocar aqui. Depois, muita cola. Depois fica tudo brilhoso, né? É muito bonito, né? Aqui. E... Oi? Pronto. Ó. Tá vendo? Agora, reserva. E a gente vai fazer... O laço. Ele tem um... Deixa eu colocar aqui o... Só pra gente ter uma noção de onde a gente vai colocar o laço, né? Nossa cabecinha. Eu vou furar... Deixa eu achar uma espécie aqui que fura. Essa aqui fura. Deixa eu só tirar essa massa amarela. Ó. Vai vir aqui com ele, né? A gente vai... Você pode usar aquele pincel... Pincel não. Lápis, né? Que fala. É a esteca de lápis da Bluestar. Deixa eu tirar esse vermelhinho aqui. Aqui eu vou dar uma afinada pra ficar... Ó. Mais fininho, né? Pra gente poder colocar a cabeça. Vocês sabem que eu não colo a cabeça assim que eu faço. Né? Deixa eu furar aqui, né, Cris? Deixa eu pegar um palito. Pra não estragar a minha cabeça, né? Pronto. Aqui. Aqui. Tá? O nosso enhonho. Pera aí que eu vou mostrar pra vocês. Deixa eu erguer um bocadinho assim. Ó. Agora a gente vai fazer o laço dele que ele tem aqui. E o cabelo que é preto. O ideal, gente, é deixar secar a cabeça. Tá? Pra depois colocar o cabelo. Porque senão você vai amassar todinha a peça. Tá bom? Bom, agora vamos finalizar o nosso Kiko. Ó. Eu deixei secar de um dia pro outro. A cabecinha tá firminha que dá pra gente colocar o cabelo. Tá? O cabelo dele é preto. Então, eu peguei aqui, ó. Vinte gramas de massa. Vou deixar aqui um pouquinho assim. Vinte gramas de massa. Eu acredito que dê. Se ficar, muita gente tira, tá? Vou fazer uma bolinha. Vou fazer... Vou abrir aqui, ó. 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 O meio. Tá? Vou abrir... Pra fazer uma cuia. Ó. Tá vendo a cuia? Tá bem clarinha aqui, né? Aí eu vou experimentar na cabeça dele. Tá vendo? Eu vou abrir mais um pouquinho. Afinando um pouquinho as bordas. Ó o Fred espirrando. Aí o que que eu vou fazer? Abrir a cuia, ó. Abrir a cuia. Saúde, Fredão. Vou colocar aqui atrás, ó. Ó. Tá vendo? Nossa, Fredão. Aqui. Ó. Tá vendo? Coloquei aqui atrás. Vou trazendo pra frente, bem delicadamente. Aí eu vou fazer assim, ó. Ó. Eu vou pegar... Deixa eu erguer um pouquinho. Assim. Mais pertinho pra vocês verem. Vou trazer. O cabelo dele é de ladinho, tá? Vou trazer esse pedacinho pra cá. E aqui, esse pedaço maior. Segura bem a cabeça e com a palma da mão, ó. Você vai trazendo, ó. Bastante aqui, ó. Tá? Ó. Tá dando pra ver? Tá vendo, ó? E aqui, a gente dá uma ajeitada aqui. Traz bem pra cá, ó. Tá vendo? Aqui. Aí. Pode pôr por cima da sobrancelha, tá, gente? Porque o cabelo dele é bem assim. É... Como é que fala? É bem grandão na frente mesmo. Ó. Vai ajeitando aqui. 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 Aqui é menos. Tá vendo? Ó. E aqui a gente ajeita aqui atrás. Pra não ficar muito... Grandão. E, ó. Ó o cabelo do Kiko. Agora a gente vai fazer... Eu não vou marcar o cabelo dele, tá? Ó. Vou só passar a mão assim pra deixar lisinho. Aqui. Vou pegar uma esteca de gravata. Ó. Como ele é repartido do lado, eu vou... Só marcar. Ó. Tá vendo? E o Kiko... Kiko. O Nhonho, ele tem aqui um... Não vou falar que é chifre, né? Que nem eu falei do Kiko, né? Hehehe. Ó. Ele tem tipo um... Um cabelinho pra cima. Bem pequenininho. Tá? Ó. Vou pegar aqui. Tem que aparecer, né? Ó. Assim. Tá vendo? Uma coxinha bem pequenininha. Assim. Aí eu vou... Vou só agregar ela aqui. Né? Vou mostrar pra vocês. Pera aí. Aí. Bem no finalzinho. Depois só ajeita. Já vou mostrar pra vocês. Só vou alisar aqui pra não deixar marca de dedo, né? Ó. Deixa eu ver. Aqui dá pra ver? Ó. Deixa eu focar pra vocês aqui. Tá vendo o cabelinho dele aqui? É só um negocinho assim que ele tem. É um só. Que eu saiba um só. Pudia até colocar dois, mas é um só. Aí, ó. Tá? Uma coxinha bem pequenininha. Agora pra gente finalizar ele... Deixa eu ver se vai focar aqui. Aí. Pra gente finalizar, vamos fazer o laço que ele tem. Tipo uma... Uma gravata? Uma gravata, né? Vou acertar aqui assim. É, tá focado. Ó. Vou pegar esse... É um laço que ele tem, tá? Esse aqui é o azul claro que eu falei pra vocês. Aí, eu vou pegar... Vou fazer... Um laço... Cada um faz o seu laço do jeito que quiser, tá bom? É de gosto. Vou pegar... Duas bolinhas do mesmo tamanho. Mais ou menos aí, ó. Um grama. Tá? Vou fazer um lacinho bem legal pra vocês verem. Eu vou baixar a câmera pra vocês verem como é que eu vou fazer. Ó. Bem legalzinho. Vai fazer uma bolinha. Tá? E vai fazer um quibe. Ó. Assim. E assim. Tá? Aí, você vai pegar... Deixa eu ver aqui. Uma esteca de agulha. Vai colocar no meio e vai rodar pra lá e pra cá. Assim. Tá vendo? E vai fazer... Isso daqui, ó. Vai dobrar. Aqui. Tá vendo? Vai fazer os dois iguais. Vocês podem fazer de outro jeito também, tá bom? O lacinho não precisa necessariamente ser igual a esse daqui. Eu tô fazendo assim pra eu mostrar pra vocês um lacinho legal, né? Ó. Põe aqui. Assim. E... Faz os dois, ó. Tá vendo? Junta. Vou fazer uma... O outro. Vocês vão juntar... Aqui. E vai fazer o pra finalizar aqui no meio, tá? Faz uma bem pequenininha. Achata. Ó. Vou alongar um pouquinho mais, assim. Vai pegar, colocar aqui no meio. Ó. Finaliza atrás. Tá vendo? Isso. Muito bem. Ah, ficou bonito. Vou só fazer... Duas marquinhas aqui, no meio. Ó. E vou fazer... Vou fazer uma... Um rolinho. Vou achatar. Achata. Tá vendo? Vou só... Vou só... Vou colocar assim, ó. Opa. Vou dobrar, né? E vou... Cortar assim, ó. Tá vendo? E aí, eu vou colocar... Deixa eu cortar um pedacinho aqui também. Um pouquinho grande. Ó. Assim. Vai ficar assim. Tá bom? Aí, eu vou pôr... Vai dar essa daqui. Vou pegar uma colinha branca. E vou pôr aqui. No nhonho. Opa. Caiu a colinha. Deixa eu erguer ele pra vocês verem. E tá... Deixa eu subir aqui. Tá finalizado o nosso... Ô, Cris! Tá errando... Ó, é normal. Tá errando tudo o nome dos meus filhos também. Tá finalizado o nosso nhonho. Tá? Deixa eu focar aqui pra vocês. Ó. Tá bom? Assim. O cabelinho, ó. O cabelinho aqui atrás. Vamos virar pra vocês verem. Ó. Tá? Aí, vocês podem fazer... É que eu... Eu não sabia. Mas vocês fazem aí. Como a minha... Eu coloquei os bracinhos já tão firminhos. Vocês podem colocar o bracinho dele dobradinho. E colocar um pirulito. Eu conversando com a minha filha. Ela me disse que ele gosta muito de pirulito. Né? Então, você pode depois fazer um pirulito na mão dele. Né? Que ela fala que é paleta. Que eles... Que eles... É... Come, né? Esse pirulito chama paleta. Tá bom? E é isso, gente. Tá aqui mais uma pecinha da nossa... Da nossa série dos Chaves. Tá bom? Espero que vocês tenham gostado. Curtam, compartilhem. Se vocês sentirem vontade. Tá bom? E até a próxima semana que a gente vem com mais um personagem. Tá? Obrigada, gente. Boa semana pra vocês. Fiquem com Deus. Tchau!